Render Forest A Lorraine quebrou tudo o carro do tio, cê viu? Assou que ele tava traindo ela, olha que besta Shhh, Shhh, Shhh É, alguém sabe do dele? Peraí que eu vou ligar pra ele aqui, ó Não consigo sinal nenhum, pô E aí pessoal, alguém viu a Lorraine aí? Se ele gostasse de mim, já tinha falado comigo Desligou o celular Não ligo mais também Não quero mais saber Tio, eu fiquei chorando Com a Lorraine Ele foi lá no aeroporto Parece que voo 486 Será que eu perdi o voo? Não acredito que a Lorraine vai me deixar Por causa de um carro Não tem nenhuma vagabunda com esse nome Dentro desse avião Que vagabunda mano, cê é louco Como é que minha tia vai viajar e esquece o passaporte Episódio de hoje A vingança é plena, matar ou envenenar? É uma pessoa brasileira perto da civista Prestes a ser preso Por invasão ao aeroporto federal E a culpa É todinha dela Não, dessa não, essa outra Seja muito bem Até a próxima Tchau Tchau E aí Tchau Tchau É uma soviatura, ah não Quietinho aí, quietinho aí Põe a mão onde eu posso abrir Põe a mão, peraí que eu não tô vendo, não tô vendo Aí, agora põe a mão aí onde eu posso abrir, malandro Hum, que gatinga Ai, que cheiro ruim Ai, sou eu mesmo Ai, meu Deus Ai, já fazem seis meses que o tio D tá preso E a culpa, acho que foi minha Deixa eu tomar um banho pra tirar esse fedor Quem sabe eu posso dormir depois Ai, ai, tá quente Ai, onde é que desliga Ai, 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 ai Tá quente Tem paçoquinha de sobremesa, pessoal? Caraca, velho Roubaram o portão desse lugar Se mexer na minha paçoca, eu mato Eu já falei pra não correr no pátio, hein Cara chato Tio D, o diretor tá te esperando às seis horas do pavilhão, oi Comer biscoito? Se for de polvilha, eu quero Sai dessa, mano Já falei primeiro, hein Qual é que é? Ninguém vai mexer no biscoito do tio Agora é tarde Um boiola Ai, louca Vou te mostrar quem é louca Vem cá Pega ele Na nossa rala não tem disso, né, Bi? É, não tem não E aí, diretor Cadê as patrocas? Deixei enrolado lá onde o senhor pediu Tá no meio do uniforme O celular tá lá na boita, mano É só pegar lá O que desceria, hein Tô de olho em você, de vez Essa água tá entrando dentro da minha cueca Que frio É, já falei pra não correr no pátio, hein Não sei Deixa eu ligar pro gordo Putz, que demora, cara Tava esperando você ligar desde cedo Não tô aguentando mais esse lugar Tô ficando louco Pois é, aqui já tá tudo esquematizado Eu já dei uma olhada aqui Como é que tá o esquema E amanhã cedo lá pelas oito Vai ter um helicóptero dando sopa aqui Então aí eu vou pegar o helicóptero Você arruma um jeito de ficar no pátio aí Fazer uma distração Que eu te pego Valeu, gordo Cê é gente boa pra caramba, cara Mas quando eu sair daqui Vou ficar onde? Cê pode ficar lá em casa, mano Beleza, gordo Sai da frente, baranga Ah, vou entrar de boa Bom dia, João Bom dia, mano Ó, acertei o nome do cara, mano Que louco, cachoeira Também tem um milhão de jão por aí Aí, tem um gordo perto do helicóptero ali, chefia Deixa o cara O cara só tá olhando, porra Aí, chefia O cara tá entrando dentro do helicóptero, olha lá Como assim, entrando dentro do helicóptero? O cara tá pegando o helicóptero, aí ó Volta aqui, ó Agora é só fazer igual no Flight Simulator Tô chegando, meu Deus do céu Uma aeronave invadiu o espaço aéreo Tô escutando o tiro já Os caras me viram Ô, menos eu não posso voltar agora Ai, meu Deus, esse vento vai derrubar as roupas do varal Vai, Danilo Corre, negada Caraca, velho Vamos logo, Miguelito Eu tenho medo de voar, eu tenho medo de voar Cadê o gordo, cara? Cadê o gordo? Eu acho que acertaram o gordo Acertaram o gordo Eu não acredito nisso Olha a parada aí, ó A pedra aí, já Meu Deus do céu Parada aí, senão eu atiro Perdeu, Playboy Toma Filha da mãe Deu fora do meu caminhão Ih, roubou o caminhão ali atrás Liga pra polícia Eu vou ligar Parada aí, a polícia, meu Para, senão eu atiro Eu já tirei, chefe Encosta, senão eu Tô com um mau pressentimento Alguma coisa vai acontecer Eu sei que vai Toma, vagabundo Olha o trem, rapaz Caraca Quando eu fui ferido Vi tudo mudar Toma essa beleza De suco verde de novo O que a gente não faz Pra ficar com o corpinho sarado, né? É ruim demais Ai, ai Deixa eu ver se acabou O programa da Márcia Que se estiver acabado Aí eu vou assistir Senão eu não aguento ver aquilo Ah, eu já tenho Ele passa pelo outro carro E vai costurando o trânsito Evita bater o ônibus Bate no carro vermelho Bate na pageira preta lá na frente E volta atropelando todos os policiais Você vai ver a ação Meu Deus A gente é tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode passar de novo Lorene Ah, droga Como é que o gordo cabia aqui dentro Será que ele morreu? Oh, esse é bom Ai, ai Deixa eu ver o que mais tem nessa casa Tem um kuruma blindado Nossa, olha esse carro que lindo Meu Deus Um Opala 76 Caraca, mano Seis cilindros Ah, eu não aguento não Vou dar um rolê Olha o barulho desse motor Pena que você não tá aqui, gordo Olha a direção hidráulica Ai, meu Deus Eu não aguento mais ficar dentro de casa Preciso dar uma volta Encontrar com as amigas Ai, como é chato Não ter dinheiro pra nada, gente Não saber que carro vai sair Como odeio isso Eu vou com esse mesmo Ai, vida de pobre É difícil demais Será que as meninas estão no barzinho? Gente, o Titio D fugiu E agora eu não sei se eu fico feliz ou com medo Ele pode tá me culpando Eu acho que não Ele não teria coragem de fazer nada comigo Ele me ama Qual é que é? O gordinho desapareceu E tem um cara na casa dele, mano Eu fui lá cobrar a dívida do seu Antunes E aí, o que o cara falou? Não, nem falei com ele não, mano Fiquei de boa Achei estranho Seu Antunes tem que saber disso Eu também acho que você tem que falar com ele, mano E eu tô jogando Candy Crush Não atrapalha não Tá, beleza Quando acabar a bateria, você vai embora, né? Candy Crush Acabou a bateria Seu Antunes vai ter que saber dessa história Tem que ligar pra ele agora Fala, Diapo Seu Antunes, tem um cara na casa do Gordinho E eu não consegui cobrar dele Não sei o que aconteceu O Gordinho sumiu Não pode deixar que eu vou dar um jeito Quer que eu acabe com a vida dele? Não, deixa quieto Deixa que dou, meu jeito E para o seu cassis no cachorro A vingança nunca é plena Mata a alma e envenena Oi, amigas Tudo bem com vocês? Oi, Lorraine Como é que tá? Fiquei sabendo que seu namoradinho Fugiu da penitenciária Ai, amiga Tô arrasada Não sei se ele tá bravo comigo Se eu fosse você Eu ficava esperta Porque, sei lá, né? Ele agora é um ex-presidiário Um homem perigoso Ele não faria nada comigo Ele me ama, gente Ele não teria coragem É, uma amiga minha falou isso Morreu três dias depois Eu te amo, Lorraine A gente é tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão um do outro